Se você pensou que esse filme falaria do se enganou, porque bora falar do Homem-Aranha, porque Craven pode se passar antes do encontro com Homem-Aranha, a Sony vai meter essa de novo? É o que a gente vai saber agora, quer saber com todos os detalhes? Então, fica aí. Fala pessoal, eu sou o Luciano Teixeira e bora retomar o Sony-verso, né? Esse universo sensacional da Sony com Venom, com Morbius e agora com Craven e também o Abutre, aquela cena pós-crédito sensacional de Morbius, né? Que todo mundo sabe que foi uma cena muito bem planejada, muito bem escrita, óbvio que contém ironia, tá? Mas agora, o que estão falando por aí é que Craven vai se passar antes do encontro com o Homem-Aranha. Olha só que loucura. Vão prometer de novo isso sem entregar? Sendo que no trailer de Morbius, tinha ali algumas coisas que davam a entender que o Morbius se passava ou no universo do Tobey, às vezes no universo do Andrew, chegou na hora do filme, não tinha nada. E tem um vazamento de um roteiro do filme, do Craven, que realmente é um filme bem complicado, se realmente for real, independente de ser maior de 18 ou não. Isso não quer dizer que o filme seja ruim, a gente ainda nem sequer viu o filme, a gente não sabe se esse roteiro, que é bem tenso, é real. O trailer foi legal, o trailer foi bacana, a questão de ser maior de 18 foi algo que realmente ajudou bastante, pra criar um hype, mas se tratando de Sony, desse universo da Sony, a gente tem que ter os dois pés atrás, porque olha só o que o diretor falou. Ele falou que o filme é uma tragédia, se você prestar atenção no fim, não terá a sensação que o filme terminará bem. Óbvio que o filme é uma tragédia da Sony. O miserável é um miserável. Tem que ser, né? Depois de Morbius, pelo amor de Deus. E segundo a cena pós-crédito vazada, que a gente não sabe se é real ou não, o Craven vai se encontrar com Morbius e com Abutre, e aí a coisa vai ser tensa. Aí é óbvio que o filme vai ser uma tragédia. É óbvio que com essa cena pós-crédito, o filme não terminará bem. O diretor já tá avisando, né? Agora a questão do encontro entre Homem-Aranha e Craven. Se passar antes do Homem-Aranha, sim, tudo bem. É um filme de origem do Craven, faz parte. Mas que Homem-Aranha é esse? Qual é o Homem-Aranha que o universo se passa, que o Homem-Aranha tá na Sony? Nem a Sony sabe que o Homem-Aranha vai usar. Se é Tobey, se é Andrew, se é Tom Holland. Sendo que o Tom Holland, ele tá bem protegido lá no Zé Boné, no Kevinho, e eles não vão juntar o universo de Craven, de Morbius, de Venom com o MCU. O Tom Holland tá bem separado lá e vai ter seus próprios vilões e não vão juntar com Craven porcaria nenhuma. Isso não vai rolar. Então teria que ter um outro Homem-Aranha. Talvez o Homem-Aranha do Andrew Garfield top, o que é muito difícil se esse universo realmente continuar ruim desse jeito. Talvez eles melhorem, talvez eles façam uma proposta muito boa pro Andrew Garfield com algo coeso, o que eu acho bem difícil de acontecer. Mas se acontecer, beleza. Aí pode ser que eles encontrem, né? O Craven encontre o Homem-Aranha do Andrew Garfield. Pode ser que junte o cesteto sinistro, né? Esse cesteto aí que ainda tá capenga, que pode ser Craven, Venom, Morbius, Abutre e mais algum outro. Talvez o Rhino. E aí eles enfrentem o Homem-Aranha do Andrew Garfield. Acho bem difícil disso acontecer, mas existe a possibilidade, sim. Mais difícil ainda ser o Tobey, tá? E quem disse que isso é problema meu? Porque teria que ter uma viagem multiversal, porque as coisas realmente não fecham de jeito nenhum. Então fica meio difícil. Tom Holland, descartado. Não tem, não tem como. Sinceramente, é impossível. Então vamos ter que aguardar. O que a Sony quer fazer? Acho que o que eles estão fazendo é simplesmente pegar ali o filme do Craven e linkar com o Homem-Aranha, mesmo que ele não exista. Exatamente como fizeram com o Morbius. E aí fica complicado, né? Mas vamos aguardar. E antes, se você tá caindo de paraquedas e não conhece o Podgeeks, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like bacana pra saber tudo sobre o nosso Cabeça de Teia. Eu vou deixar aqui uma playlist completa e mais um vídeo falando tudo sobre o nosso Cabeça de Teia, é óbvio. Até mais.